Estamos expandindo demais o diagnóstico do autismo? Ou seja, estamos dando diagnóstico a quem não deveria ter? Meu nome é Maíra Gaiato, eu sou neurocientista, psicóloga infantil e especializada em desenvolvimento infantil e autismo. Se você gosta do conteúdo, já deixa logo o seu like e se inscreve aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre uma questão que tem gerado bastante debate, até mesmo em ambientes acadêmicos. Estamos expandindo demais o diagnóstico do autismo? Em outras palavras, estamos diagnosticando pessoas que talvez não deveriam receber esse diagnóstico? Uma das preocupações levantadas é que possíveis ganhos secundários, como acesso a tratamentos em sistemas de saúde ou benefícios do governo, poderiam estar impulsionando o aumento no número de diagnósticos. Crianças com outros transtornos estariam recebendo o diagnóstico de TEA para conseguir um melhor acesso a intervenções ou benefícios governamentais? Essa foi uma discussão do IACAPAP, o importante congresso internacional que estivemos recentemente. Então, é uma discussão internacional. Em países desenvolvidos como a Austrália, por exemplo, as famílias, depois de conseguirem diagnóstico e intervenção do governo, ainda recebem dinheiro anualmente, alguns milhares de dólares, para ajudar nas despesas da família. Além dessa questão, por ser um tema mais falado e conhecido, profissionais com pouca qualificação também poderiam estar, no momento, diagnosticando outros transtornos, como deficiência intelectual ou transtornos de linguagem, como sendo o transtorno do espectro autista. O que eu posso dizer sobre isso é que o que a gente vê na prática são pessoas que demoram anos para conseguir uma consulta especializada e serem propriamente diagnosticadas. São desmarcadas nos sistemas de saúde, são jogadas de um lado para o outro. E, muitas vezes, mesmo após o diagnóstico, essas pessoas seguem sem conseguir o tratamento adequado ou as horas mínimas necessárias que a criança precisa para o seu desenvolvimento. Vejam só, é mais do que comprovado por artigos científicos e pela nossa experiência, que mostra que milhares de pessoas que já passaram por intervenção, que já foram dados coletados, que são necessárias 20 horas de intervenção especializada semanal com técnicas adequadas de aba, de terapias baseadas nessa ciência e, preferencialmente, com estratégias modernas, chamadas naturalistas. Então, não é qualquer terapia que precisa fazer com as pessoas que precisam se tratar. Não adianta fazer com quem tem pouco conhecimento ou em lugares que não estão preparados para isso. Por quê? Para a gente ativar, de fato, conexões dentro do cérebro, a gente precisa de experiência, de pessoas que realmente aproveitem uma hora de intervenção, por exemplo, precisa ser aproveitada que a maior parte dessa sessão seja para estimular essas sinapses no cérebro e não feitas de qualquer jeito. E isso é muito difícil de conseguir no Brasil. Muitas vezes, as crianças recebem o diagnóstico depois dos 6 anos de idade, até em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a idade média de diagnósticos é de 5 anos de idade. No nosso país, vejo que as crianças conseguem esse diagnóstico após as mães insistirem muito com seus filhos, que eles precisavam de apoio especializado devido a atrasos no seu desenvolvimento. Está claro para todo mundo que conhece a realidade das famílias que as mães estão exaustas pela falta de auxílio, tratamento e inclusão. Se estamos expandindo demais o diagnóstico, isso importa menos do que o fato de que toda criança, com atraso no desenvolvimento e sintomas que lhe causam sofrimento, precisa enriquecer seu desenvolvimento com intervenções especializadas. Isso é óbvio quando entendemos que todo recurso que investimos na criança quando ela é pequena, retorna múltiplas vezes com o florescimento do melhor potencial que os nossos pequenos têm. Esse precisa ser sempre o nosso foco principal, o que podemos fazer para favorecer o desenvolvimento de todas as crianças, sobretudo aquelas que precisam de mais ajuda. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você achou o conteúdo relevante, compartilha. Ah, e por favor, ajudem as crianças que precisam, que não têm comidinha para comer, que estão lá no Rio Grande do Sul passando frio, que não têm brinquedo, que estão sem as suas casas. E deem brinquedos para elas, por favor. Um beijo. Bem legais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto